Fala galera, e aí, beleza? Tudo bem? Paulo Machado. Então a gente vai apresentar mais um vídeo. Esse vídeo aqui é de Branker, que está jogando a Diego Lira, de Maceió, contra Wagner de Santos, o Diretoria. Então essa aqui é uma abertura chamada Gambito. Apesar que eu não sei jogar Gambito, eu gosto muito de ver essas partidas. Lembrando que eu estou só reproduzindo a partida que foi realizada no torneio Abacaxi. Então de Branker está jogando nosso amigo Mozilla, a Diego Lira, e de Negra está jogando Wagner de Santos. Então essa partida aqui Mozilla viu longe. Olhar, olho de águia. Então está aqui, C34. Aí o Wagner gosta de jogar o Gambito, principalmente de brancas. Então a ideia é ficar nessa casa C5. E a Deildo aceitou a proposta, a possibilidade de o Wagner fazer isso aqui. Então o Wagner não pensou duas vezes e já foi levando ele para a área o conhecimento do Diretoria, que é Gambito. E o que aconteceu aqui é que o Lira, a Deildo, não recusou o Gambito. Já nesse exato momento aqui, estão jogando tudo certinho, tá? Aparentemente, que eu já vi em termos de vídeo, estão jogando só Lira correta. Então isso aqui é um Gambito, deve ser um Kukyev. Não demora muito, já vai começar os momentos mais críticos. O Wagner sempre voltando para chegar em uma melhor posição. Lembre-se que o Adeildo não pode fazer isso, porque ele vai perder a peça, certo? Então ele não fez essa possibilidade. Adiantou para a F4 dominar a casa de F4, porque a casa de C5 está desocupada. Desocupada. Então nesse momento o Adeildo já está imaginando uma manobra para fazer isso aqui, olha. Uma coisa assim, ou talvez para a Dama. H8. Olha, nesse momento aqui, tem uma grande chance já de Adeildo fazer esse lance aqui, olha. Pode fazer esse lance aqui, olha. Pode dar esse lance. E aqui, vai dar um ganho matador. Mas vamos ver o que foi que aconteceu. Quando o Wagner joga F8, F8, G7. F8, G7. A Adeildo não tomou conhecimento. Já pegou, já vai fazer aquele plano que ele estava imaginando. Foi fulminante esse gambito aqui, ele vai tomar essas três aqui. Em conta partida, ele vai pegar, dá para D6. E D4 vai para H8. E aqui está em mim. Nesse momento aqui, o nosso amigo diretoria, ele entrega a partida. Porque ele ia tomar aqui, aí ele vem, mas ele domina logo nessa bi-diagonal aqui. Pode vir. Beleza? Então, meus amigos, isso aqui foi mais um vídeo de brancas. Adeildo, o líder, o mais conhecido no torneio abacaxi como Mozilla. O homem que está enxergando longe, distante. E de negro, estava jogando o nosso amigo Wagner. Beleza? Um forte abraço para vocês aí. E tamo junto. Vamos se inscrever no canal, se for possível. Deixar o like. E em breve a gente tem mais vídeo. Beleza? Fui.